Quer se preparar para o Enem ou para vestibulares do CDERJ ou da UERJ? Então não perca tempo e inscreva-se no pré-vestibular da Fundação CECIERJ. A inscrição é gratuita e vai até o dia 14 de março. O único pré-requisito é estar no terceiro ano ou já ter concluído o ensino médio. Aqueles que têm o registro no Cadastro Único do Governo Federal têm direito à reserva de vaga. O aluno pode escolher entre a modalidade de ensino online ou presencial. A inscrição pode ser feita acessando o link abaixo. Para efetuar a inscrição, o candidato precisará do documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade e, caso possua, Cadastro Único Ativo. Os documentos serão enviados pela própria plataforma. Os candidatos que não enviarem os documentos necessários serão eliminados do processo seletivo. Digitalize e confira a legibilidade dos documentos antes de finalizar a sua inscrição. Após finalizada, não será possível a alteração. As vagas serão disponibilizadas através de sorteio público. O resultado dos aprovados será divulgado no dia 25 de março, no próprio site do CCERG. Para confirmar a vaga, basta entrar no site do CCERG e clicar em Confirmação de Interesse. Em caso de dúvidas, enviar um e-mail para pvs.ccierge.edu.br As aulas se iniciam no mês de abril. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação CCERG, vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e à Secretaria de Educação. Boa sorte!